O Waves do cabelo é um penteado bastante utilizado por grandes atores de Hollywood Mas nesse vídeo em específico eu peguei o personagem Trimbala da série de The Boys Pra gente analisar o cabelo dele, o ator Jesse Elcher utilizava o Waves da primeira até a quarta temporada Pra ver ele em grande evolução Você sabe onde comprar a Dureg? Não! E agora você sabe, tá? www.abimastrande60.com.br Dureg da linha Clássico, dureg de veludo, roupa de streetwear, escova, pomada para o Waves Tudo pra você conseguir chegar na sua melhor versão, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, corre lá e dá uma conferida A série de The Boys é aquela coisa, né? Ou você ama ou você odeia Todo mundo me ama, porra Pra quem não sabe, o Waves é um penteado que você utiliza na superfície do seu cabelo Utilizando algumas ferramentas, né? O Waves não é um corte de cabelo E sim uma textura que você consegue adquirir fazendo um certo processo O Trembala utiliza esse penteado, né? As 360 waves na superfície do seu cabelo Com dois sisquinhos na lateral E aqui que foi o início, o ponto de partida da morte das Waves do Trembala Pra quem é waiver de verdade, sabe o quanto é sofrido e quanto é trabalhoso A gente conseguir ter alta definição no nosso penteado, né? E quando você se dedica tanto, quando você faz certinho o processo Eu tenho certeza que você não faria dois sisquinhos bem aqui em cima Matando completamente todo o esforço que você teve Pra chegar naquele resultado A Trem, ou Trembala, nas histórias em quadrinhos É um personagem branco E dentro do live action da série The Boys Colocaram um cara preto E eu acho muito interessante Porque vai além de estilo Vai além de corte de cabelo E sim de uma história por trás de uma pessoa Que se sente confortável se vestir de tal forma E o Trembala, Jesse Usher, né? O ator Ou também os diretores da série Decidiram que o personagem teria esses dois sisquinhos E eu não sei se é por conta da vontade própria do ator Ou por conta da direção que queria que o personagem tivesse essa personalidade E claro que o cara é ator, o cara é artista Então ele tem que estar de acordo com o que fazem pra ele Mas se eu sou um waver que me dedico tanto Eu jamais faria dois sisquinhos na superfície do meu cabelo, cara Isso vai retardar o meu processo Isso vai matar todo o meu esforço que eu tive ali na escovação a seco diariamente Então eu recomendo que você não faça esses dois sisquinhos na superfície das suas waves Se você é um cara que dá valor ao seu tempo Ou se você é um cara que quer cultivar as waves por mais tempo Agora se você é um cara comum Que achou da hora ali a estética Fez o penteado apenas pra ter leves texturas Ou se você também inspira no personagem do Trembala Eu recomendo que você faça assim Não tem problema Porém tem um custo, né? Pra você recuperar, pro cabelo crescer Você vai ter mais trabalho E as waves nesses buracos Que vai ficar em cima do seu cabelo Na terceira parece que o personagem Trembala Deu uma reinventada no seu estilo Deu uma mudada no seu visual E ele aparece com um corte de cabelo na régua, cara Dá pra ver que ele preservou ali O low fade, né? Aquele degradê mais escuro ali Pezinho alinhado, bastante definição Dá pra ver que ele caprichou bastante nas texturas E deixou o personagem ainda mais original Dentro da série tá tendo um pique em uma crise Com o personagem sobre sua redenção Tudo mais, que ele deixou de ser um vilão Passou a ser um herói Coisas do tipo, né? Essa é a minha teoria E peguei a redenção do Trembala Da primeira temporada até a última Eu já fiz outro vídeo aqui falando de The Boy Trembala Vou deixar o card aqui em cima Ou desse lado ou desse Agora eu não lembro Pra você clicar e assistir É rapidinho e não vai sair do vídeo Mas de qualquer forma O que eu acho interessante É que a gente percebe que a cultura preta E a cultura afro Tá se expandindo cada vez mais, né? Quando pega um ator assim nesse naipe Um ator que utiliza esse estilo Que cuida assim da sua aparência Isso traz mais relevância Pro meu conteúdo Traz mais relevância Pra pessoas que curtem estilo, né? Então é muito importante Eu trazer esse conteúdo aqui pra vocês Porque assim a gente consegue ver E conversar mais Sobre o Waves De uma outra perspectiva, né? O Waves não é só um corte de cabelo Não é só uma textura E sim toda uma história Todo um conceito Todo um lifestyle Por trás disso Então eu fico muito feliz De vir aqui e poder compartilhar com vocês E o que você achou Das ovelhas do Trem Bala? Qual o seu personagem favorito Da série de The Boys? Comenta aqui Que eu já tô olhando, tá? É muito importante Pra gente manter o contato mais próximo E mais pessoas Interagir com o nosso conteúdo E não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Porque assim você sempre Se manter informado A tudo que tem aqui Nesse canal maravilhoso A Bima fica por aqui E até mais Você quer saber? Eu sempre Sempre odiei você A Bima fica por aqui A Bima fica por aqui E aí